print 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 eu quero print pô print por favor print 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 vou matar vou matar pera ai vou dar uma porrada no meu cachorro ali calma ai vem cala a boca e ai jovens tudo bom com você meu nome é Paulo gostei muito bem vindo para mais um vídeo aqui no meu canal junto com o Sticky fala ai Sticky e ai galera beleza quem fala é o Sticky e bom pessoal hoje vai ser uns canolas comuns estou aqui com o meu amigo VIP Supremo aqui para levar a gente mano ele é muito top e mano eu espero que vocês curtam vai ser da hora a partidinha bora se vocês deixarem o like eu dou uma capa da Optifine para os fãs nossa da Optifine aquelas baratinhas de 20 conto o Zuck B está na nossa partida então grave nossa o Zuck de novo mano de novo no ultimo vídeo o Zuck apareceu galera quem lembra no ultimo vídeo ai eu pedi piedade aos Zuck ou ele é muito bom não é mano esse é o link verdadeiro do Zuck Zuckz Underline BR cara eu não sei só sei que ele me mata em toda partida que eu vou com ele nunca matei ele obrigado muito carindoso da sua parte já que você tem 5 milhões mas cadê onde que a gente vai não tem tem capacidade de P4 aqui maravilha se a gente encontrar o Zuck pede print eu vou pedir print e vou matar ele Zuckz print não não eu não quero ser cuzão não eu quero cara o tario me matou no ultimo vídeo cadê você Zuckz print 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 eu quero print pô print por favor print 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 vou matar vou matar não sai não 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 eu odeio esse Zuckz mano eu não sei galera eu vou até falar que eu odeio ele mano mas é na zoeira mano eu odeio porque ele me mata entendeu eu odeio sei lá mano morrei pra ele é isso não que eu não gosto dele que ele é um mau youtuber nada disso é só brincadeira pô esses cara vai se ferrar agora nossa você pega a diversão toda pra você ele tá com o clickback tá com o clickback eu quero o negócio dele tá bom me dá vareitinha de poder aqui ó idiota olha lá o cara no meio espera eu mano por favor galera quem odeia vip comente um ele morreu é o cara aqui o cara aqui o cara aqui me ajudando vem cá não deixa eu por favor eu consigo eu consigo eu consigo cê não desacredito cê não desacredita cê papo me aquilo só sei disso ah não eu fiz aquilo sou trouxa vai 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 obrigado 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 ele é mil isso é mil tampei a água gg galera ganhamos nossa o cara tem até um under dragon olha aqui ó eu posso voar mano se tem um under dragon eu vou entendeu pessoal não deu pra gente trazer a vip final nesse vídeo mas no próximo vai ter então bate 30 likes que eu vou ganhar minha própria capa da optifine falou